Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia de número 243 que tem como título Ao abrir o culto Cantar não é o meu dom, mas é sempre bom louvar ao Senhor E a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor Então vamos louvar ao Senhor E continue aqui comigo porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração Nós abrimos este culto Em teu nome, ó Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto Luz divina, venda por isto Gozaremos em tua face Ó Cordeiro, ressuscitado Com doçura, se nos enlace Pra ouvir o que nos for dado Ó, nos manda tua palavra Pelo teu Espírito Santo Que no peito Um fogo lavra Que enxuga Que enxuga Também o pranto Nosso Pai, nós Te suplicamos Nova vida Nova vida Pra tua igreja Ó, não tardes Pois desejamos Que pureza Que pureza Abençoa Abençoa O nosso canto Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ter renovado Ter renovado As tuas forças A tua esperança Porque bem sabemos Que coisa boa É estar na presença de Deus Não importa se é no templo No lugar onde você vai para adorar Se é no seu escritório Se é no seu quarto Na cozinha No banheiro Na sua cama Seja lá onde for Importa É que você Separe um momento Em qualquer lugar Em qualquer local Para adorar Aquele que fez os céus e a terra Bendito seja o nome do Senhor Meus amados A palavra que hoje Eu quero compartilhar com você Está no livro de Romanos Carta de Paulo A Romanos Capítulo de número 8 Versículo 26 E alguns outros versículos Desse capítulo Que nós vamos ler E eu tenho certeza Absoluta Deus Tem uma palavra Para o teu coração Então continue aqui Comigo Assistindo esse vídeo E pode ter certeza Que Deus Vai falar Ao teu coração O versículo 26 Diz assim E da mesma maneira E da mesma maneira Também o Espírito Ajuda As nossas fraquezas Porque Não sabemos O que havemos de pedir Como convém Mas O Espírito Intercede Por nós Com gemidos Inexprimíveis E aquele que examina Os corações Sabe qual é A intenção Do Espírito E é ele Que segundo Deus Intercede Pelos santos E sabemos Que Todas as coisas Contribuem Juntamente Para o bem Daqueles Que amam A Deus Daqueles Que são Chamados Por Seu Decreto Todas as coisas Contribuem Ou cooperam Para o bem Daqueles Que amam A Deus Olha só Que palavra Maravilhosa Ainda no livro De Romanos Capítulo 8 Versículo 35 Diz Quem Nos separará Do amor De Cristo A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte Todo dia Fomos reputados Como ovelhas Para o matadouro Mas em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Por aquele Que nos amou Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está Em Cristo Jesus Nosso Senhor É esta a palavra É esta a palavra Que Deus tem Hoje Para o teu coração Uma palavra De esperança Uma palavra De renovo Uma palavra De restauração Uma palavra Que vai tocar O teu coração E vai te mostrar E vai te mostrar Que se hoje Você está aqui Ainda na presença Do Senhor É porque Verdadeiramente Foi o Senhor Quem te escolheu Foi ele quem colocou No seu coração Uma chama Uma chama Uma chama Que arde Continuamente Igual O versículo Que está lá Em Levítico Que o fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não Se apagará E aí Eu te pergunto Quantas lutas Você já enfrentou Desde Do primeiro momento Que você Aceitou a Cristo Como seu Salvador Quantas tribulações Você já passou Em toda esta jornada Que você segue A Cristo Quantas vezes Você talvez Até tenha tropeçado No meio do caminho Quantas vezes Talvez você Até tenha Caído Tenha fracassado Mas você Ainda Está Aqui Em 2015 Quando eu iniciei Este canal Chamado de Compartilhando a Bíblia Eu estava passando Por um dos piores Momentos Da minha vida Um momento De tristeza Um momento De angústia Um momento De rejeição Um momento De decepção E o primeiro Vídeo Que eu publiquei Aqui nesse canal Depois você Pode ir lá Em vídeos E buscar O primeiro Vídeo Que foi Publicado Aqui no canal Baseado No livro De Timóteo Um versículo Que está lá No livro De Timóteo Que eu faço Questão De ler Aqui com você Para renovar A sua Força Para renovar A sua fé Timóteo Capítulo 2 Segundo a carta De Timóteo Capítulo 2 Que diz assim Tu pois meu filho Fortifica-te Na graça Que há Em Cristo Jesus Vai lá Vê o vídeo 2015 O momento De tristeza Profunda Aquele vídeo Foi baseado No que eu Estava sentindo Foi baseado Na rejeição Que eu estava Passando Na humilhação Que eu estava Enfrentando E em 2015 Eu gravava Aquele vídeo Baseado Nesse versículo E dizia Tu pois meu filho Fortifica-te Na graça Que há Em Cristo Jesus Estamos em 2019 Hoje é dia 10 Do 9 De 2019 Estamos prestes A chegar 2020 Já se passaram 4 anos E eu Permaneço De pé Eu Continuo Aqui Mesmo Tendo enfrentado Várias Calúnias Mesmo Tendo enfrentado Vários Desafios Mesmo Tendo enfrentado Várias Provações Mas Nada Nem Ninguém Irá Me separar Do amor De Cristo Jesus E da mesma forma Eu quero dizer Para você Que está Ouvindo Que está Assistindo Esse vídeo Que nada Nem ninguém Nunca Jamais Irá Te separar Do amor De Cristo Jesus Deixe Quem quiser Falar Da tua vida Deixe Quem quiser Se levantar Contra A tua vida Deixe Quem quiser Te acusar Deixe Quem quiser Joga Pedra Em você Mas Neste Víde Eu quero Te dizer Através Desta Palavra Que Deus Tem Uma Grande Obra Para realizar Através Da tua Vida E todas As vezes Que Deus Levanta Alguém Com uma Chamada Para realizar Uma Grande Obra Sempre Irá Surgir Os Opositores Sempre Irá Se levantar Os Tobias E Os Sambalates Mas Hoje Neste Vídeo Nesta Noite Que eu estou Gravando Neste Vídeo Com Ousadia Com Autoridade Deus Continua De pé Nada Vai Parar A tua Chamada Nada Vai Parar A tua Caminhada Meu Irmão Minha Irmã Então Não Importa Se hoje Você está Decepcionado Se hoje Você está Caído Prostrado Sendo Humilhado Deus Deus Manda Te dizer Que isso É Experiência Que ele Está Te dando Para Contar E Nunca Se engane Muitas Vezes As Pessoas Que andam Com Você Estão Do Seu Lado Que Dá Tapia Nas Suas Costas E Que Diz Que É Seu Amigo Que São Seus Amigos São Esses Mesmos Que O Diabo Vai Usar Para Tentar Te Desanimar Esta É Uma Palavra Forte Mas É Uma Grande Realidade Mas Você Não Vai Parar Você Não Vai Desistir E Você Não Vai Voltar Atrás Muitas Vezes As Pessoas Se Levantam Contra Tua Vida Começa A Te Criticar Começa A Se Levantar Como Uma Pedra De Tropeço Como Tobias Como Sambalate Jogando Pedra De Tropeço Na Sua Frente Que É Para Ver Se 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 Embaralha Então Não Se Engane Não Se Engane Mas Hoje Através Desta Palavra Deus Ele Alegra O Teu Coração Hoje Através Desta Palavra Deus Ele Diz Não Temas Não Temas Diante Deles Não Temas Diante Deles Porque Eu Sou Contigo Deixa Sena Querib Se Levantar Com Seu Exército Deixa Sena Querib Dizer Que O Teu Deus Não É Nada Que O Teu Deus É Fraco Que Ele Já Destruiu Os Deuses Das Outras Nações Mas O Teu Deus É Um Deus Que Nunca Perdeu Uma Batalha Com Apenas Uma Palavra Ele Pode Derrotar Todos Os Seus Inimigos Com Apenas Uma Palavra Ele Pode Ordenar Que Um Anjo Sova Lá E Destrua Todo O Exército De Sena Querib Mas Em Fases Tem Momentos Que A Sua Festa Lá Em Cima Mas Tem Momentos Que A Sua Festa Lá Embaixo Todos Nós Passamos Por Isso E Nesses Momentos Que A Sua Festa Lá Embaixo Como Em 2015 Como Há Poucos Meses Atrás As Pessoas Mandavam Convite Para Min Para Pregar E Eu Dizia Eu Não Quero Mais Pregar Eu Não Atendia Mais Convite Nenhum Para Pregar E Eu Dizia Nunca Mais Eu Voltarei A Pregar E As Pessoas Que Muitas Vezes Estão De Longe E Muitas Que Estão De Perto Algumas Estão De Joelho Orando Pela Sua Vida Porque Sabe Que Deus Tem Uma Grande Chamada Na Sua Vida Para Realizar Mas Outros Estão De Perto E Outros Estão De Longe Mas Olha Você Aí Mesmo Fraco Mesmo Chorando Mesmo Gemendo Olha Você Aí E Quando Você Pensa Que Está Fraco Quando Você Pensa Que Tudo Acabou Que Não Tem Mais Uma Saída Que Não Tem Mais Uma Solução Aí O Espírito Santo Ele Se Aproxima De Você Como Nos Versículos Que Nós Acabamos De Ler Olha Só Que Coisa Maravilhosa Da Mesma Maneira Também O Espírito Ajuda As Nossas Fraquezas Porque Não Sabemos O Que Havemos De Pedir Como Convém Mas O Mesmo Espírito Intercede Por Nós Com Gemidos Inesprimíveis Quando Você Não Tem Mais Forças Para Orar Até Mesmo Quando Você Não Tem Mais Desejo De Orar A Angústia É Tão Grande A Decepção É Tão Grande Que Você Não Desejo Não Tem Mais Vontade De Dobrar Seus Joelhos E Orar Você Não Tem Mais Vontade De Pegar A Palavra Para Meditar E Aí Você Pensa Que Tudo Está Acabado Que O Senhor Te Abandonou Desistiu De Você Que Você Não Vai Mais Fazer Aquilo Que Deus Ordenou Que Você Fizesse Que Você Vai Voltar Atrás Aí Em Um Determinado Momento Deus Chega E Diz Basta Quando Elias Chega E Pede Para Deus A Morte Deus Diz Ele Não Quer Morrer O Que Ele Quer É Apenas Um Consolo O Que Ele Quer É Apenas Um Momento De Paz Porque As Lutas São Muito Fortes A Angústia Está Muito Grande Mas Ele Não Queria Morrer Da Mesma Forma Que Muitas Vezes Você Se Sente Sozinho Abandonado E Você Pensa Em Desistir Você Pensa Em Parar Mas Daqui A Um Ano Daqui A Dois Anos Daqui A Quatro Anos Se Jesus Não Voltar Você Vai Permanecer De Pé Você Vai Continuar Fazendo A Obra Porque Quem Coloca A Mão No Arado E Olha Para Trás Não É Ápito E Você Não Vai Olhar Para Trás Você Pode Até Fazer Que Nem Elias Por Um Momento Entrar Na Caverna E As Pessoas Olhar E Dizer Agora Ele Está Acabado Agora Ela Está Acabada Não Tem Mais Jeito E De Repente Você Ouve Uma Voz Mansa Suave Delicada Que Diz Elias O Que Fazes Aqui Nesta Caverna E Aí Você Vai Contar Todas As Suas Angústias Você Vai Dizer Senhor Mataram Todos Os Profetas Eu Tenho Sido Zeloso Pela Tua Obra E Agora Estão Querendo Tirar A Minha Vida E Deus Diz Calma Elias Enquanto Você Estava Lá Caminhando No Deserto Quando Você Deita Debaixo Daquele Pé De Zimbro Eu Estava Cuidando De Você Elias Eu Enviei Anjo Elias Para Te Dar Água Para Te Dar Pão Com a Força Daquela Comida Você Andou Quarenta Dias E Quarenta Noites Elias Eu 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 Te Trouxe Esconder 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 Então Não Te Preocupa Meu Irmão Você Pode Pensar Que Está Em Uma Caverna Para Morte Mas Você Está Guardado No Esconderijo De Deus E Nesse Esconderijo Nada Nada Nem Ninguém Vai Te Tocar Nada Nem Ninguém Vai Te Afligir A Chamada De Deus Ela Não Vai Morrer Ela Está No Teu Coração E Ela Não Vai Morrer Não Te Preocupa Que Ainda Existe Profetas Que Deus Está Guardando E Que Também Estão Intercedendo Por Você Deus Chega Para Elias Diz Calma Elias Eu Tenho Guardado Sete Mil Homens De Deus Que Não Se Prostraram Diante De Baal Sempre Existe Um Remanescente Enquanto Tem Uma Multidão Tentando Arrancar A Tua Cabeça Existe Um Remanescente Que Está De Joelhos Orando Em Teu Favor Então Guarda Esta Palavra Guarda Esta Palavra Nesta Noite Em Teu Coração Não Mostre Mais A Tua Fraqueza Para Os Seus Inimigos E Hoje Deus Te Dá Esta Palavra Hoje Deus Fala Contigo Através Desta Palavra Você Está No Esconderijo De Deus E A Promessa De Deus Para Tua Vida Vai Se Cumprir Deixa Quem Quiser Se Levantar Todos Que Se Levantarem Só Vão Se Levantar Para Cair Não Importa Se É Crente Não Importa Se É Ímpio Quem Se Levantar Contra A Vida De Um Homem De Uma Mulher De Deus Só Vai Se Levantar Para Cair Não Adianta Você Vai Continuar Marchando Em 2015 Eu Pensei Que Eu Ia Parar As Pessoas Pensaram Que Eu Ia Parar Mas Olha Eu Aqui Olha Eu Aqui As Pessoas Não Conhecem A Minha História As Pessoas Não Conhecem A Tua História As Pessoas Não Sabe Da Minha Intimidade Sabem Da Tua Intimidade Com Deus Então Elas Vão Te Criticar Elas Vão Te Perseguir Elas Vão Tentar Te Matar Mas Deus Sabe Da Tua Intimidade Deus Conhece O Teu Coração Ele Sonda Ele Esquavilha O Teu Coração Então Não Te Preocupa Continua Andando Com Deus Continua Andando Com Deus Somente Isso Continua Andando Com Deus Incomodando O Inferno Deixa Se Levantar Deixa Quem Quiser Se Levantar Quem Quiser Te Criticar Mas Deus Vai Continuar Abençoando Aonde Você Colocar A Planta Do Seu Pé Deus Vai Abençoar Assim Como Ele Abençoou A José Aonde José Botava A Planta Do Pé Deus Abençoava Na Cadeia Deus Abençoava Na Casa De Potifar Deus Abençoava Aonde Ele Colocava A Planta Continue Fazendo A Vontade Dele A Senhor Mas Vão Me Criticar Deixa Quem Quiser Te Criticar Continua Fazendo A Vontade Dele Mas Vão Tentar Me Parar Deixa Quem Quiser Tentar Te Parar Deixa Tobias Sambalate Se Levantar O Muro Vai Continuar Sendo Levantado O Muro Vai Continuar Sendo Levantado Tobias Sambalate Vai Se Continuar Trabalhando Faça Que nem Nemias Eu estou Trabalhando Em uma Grande Obra E Eu Não Posso Parar Eu Não Posso Deixar De Fazer A Obra Para Perder Tempo Com Quem Não Quer Nada Cada Um Vai Prestar Conta Diante De Deus Pelas Suas Obras Então Continua Fazendo A Vontade Do Senhor Somente Isso Eu Disse Que Deus Tinha Uma Palavra Para O Teu Coração Não Sei A Forma Como Você Se Encontra Mas Eu Tenho Certeza Que Através Desta Palavra Hoje Deus Renova A Tua Fé Deus Renova As Forças A Tua Esperança E Te Dá Um Alimento Especial Para Você Levantar E Caminhar 40 Dias E 40 Noites Com Daqui Para Frente Deus Vai Te Usar Com Mais Autoridade Daqui Para Frente Você Vai Fazer Coisas Grandiosas E Eles Vão Olhar E Vão Ficar Tudo Confuso Sem Saber O que Foi Que Aconteceu Ele Estava Tão Fraco Que Aconteceu Ele Parecia Que Ia Desistir O que Aconteceu Ah Parecia Que Ela Ia Entregar Os Cargos Que Aconteceu Ah Parecia Que Ela Ia Mudar De Igreja O que Foi Que Aconteceu Quem Tem Uma Chamada Passa Por Todos Os Obstáculos E Permanece De Pé Esta Era A Palavra Que Deus Tinha Colocado No Meu Coração Para mim E Para Você E Daqui A Dois Anos Daqui A Cinco Anos Daqui A Dez Anos Se Jesus Não Voltar Continuaremos Aqui Fazendo A Obra Do Senhor Para Honra E Glória Do Teu Santo Nome Deus Abençoe A Sua Vida Guarda Esta Palavra Faz A Obra Do Senhor Se Estava Sem Orar Volta A Orar Se Estava Sem Meditar Na Palavra Volta A Meditar Na Palavra Porque Este É O Alimento Que Vai Te Dar Vitória Gostou Desta Palavra Se Inscreve Aqui No Canal Deixe O Seu Joinha Deixe Pega Este Vídeo Compartilha Nas Suas Redes Sociais Que Eu Tenho Certeza Que Muitas Pessoas Estão Precisando Ouvir Esta Palavra E Você Será Um Canal De Bênção Para A Vida Dessas Pessoas Compartilhando Esta Palavra Que Vai Fortalecer Que Vai Levantar A Muitos Que Estão Caídos E Que Deus Em Cristo Continue Abençoando A Sua Vida Em Nome De Jesus Amém E Graças A Deus